Convolution Fala ai galera, beleza? Aqui é o Berkacen com mais um episódio de Crestwing Race Microfield Eu espero que vocês tenham gostado dessa série Like pra eu fazer até o final, até complicar o seu outro inteiro Na verdade será, porque essa aqui será como um Moco normal, como um Moco Nitrofield Mas tudo, vamos lá Passar sem a rede, let's go AJA! Electrofield Náháhá! Panela, símbolo¨ Háháháháhá! Mesmo fading, blah hí應該 had a brújou-marí! Bom, tá tudo bem rápido, então vamos fazer uma coisa nisso aqui. Bom, tá tudo bem? Bom, tá tudo bem? Bom, tá tudo bem? Bom, agora nós fomos para a insticação com o Oxide. Bom, tá tudo bem? 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 Bom, go let's go para a passagem aérea. Me desculpe se vocês estão escutando algum barulho. É porque tem cobra aqui perto da minha casa. Aí acaba escutando o barulho com as máquinas. E aí? E aí? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?